Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor general do exército de Balda Costa, eminente presidente do clube militar. Excelentíssimo senhor major brigadeiro Batista Júnior, comandante do Condabra. Agora cumprimento todas as autoridades presentes da Força Aérea Brasileira, eminentes oficiais generais da Força Aérea, eminentes oficiais superiores. Dirijo-me também a sua excelência o professor Eurico Figueiredo, eminente professor titular de minha universidade, a Universidade Federal Fluminense, também a professora Mônica Paraguaçu, minha dileta colega de docência no Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense e colega de docência também no programa de mestrado em Direito Constitucional daquela casa. Cumprimento os alunos da Universidade Federal Fluminense, que aqui comparecem, também destinatários deste evento. Todas as autoridades do Exército, da Marinha, da Força Aérea, senhoras e senhores, todos os presentes, eminente general de Brigada Oliveira Silva, Oliveira Souza, perdão, manifesto sempre minha satisfação de comparecer às instituições das Forças Armadas Brasileiras para trazer algumas considerações, naturalmente, no trato do direito constitucional, que é a minha disciplina. E hoje, especialmente, fui honrado com o convite para tratar desse tema ligado à chamada Lei do Abate, a Lei do Tiro de Destruição, a modificação introduzida ao Código Brasileiro de Aeronáutica por providência do Congresso Nacional Brasileiro, em 1998, através da produção da Lei nº 9.614, este Diploma Legal Ordinário Federal, que autoriza o chamado disparo de destruição para as hipóteses aqui, já exemplarmente delineadas, declinadas, em sua excelência, o Major Brigadeiro Batista Júnior. Eu quero dizer também que, por força da limitação do tempo, eu me restringirei a algumas considerações apenas em torno da interpretação constitucional e tentarei ser um pouco objetivo porque a matéria importaria longo debate. Eu diria a matéria importaria dias de debate porque ela não se singe ao texto da lei e não se singe a poucas disposições constitucionais. A matéria avança sobre inúmeras outras questões de direito e questões metajurídicas também, questões ligadas à filosofia, questões ligadas à ciência política. O assunto não é fácil. Então, peço, venha a vossas excelências, a todos e a todas, para dizer que a análise que aqui farei será uma análise estritamente jurídico-constitucional. Quem fala aqui é um professor de direito constitucional. Eu não estou, nesse momento, emitindo a minha opinião de cidadão, até porque não fui convidado para esse fim. Eu fui convidado para me manifestar como técnico no campo do direito constitucional e falar do que se tem a dizer em termos da interpretação da norma maior da nossa República. E devo dizer que a minha posição é uma posição mais cômoda, porque a análise do direito e de sua interpretação não se resolve quando não se tem, sobre a mesa, a necessidade da providência real de aplicação da norma. Então, o que faço aqui é uma análise científica, acadêmica e de interpretação da norma aposta. Conversava agora há pouco com o Major Brigadeiro, que dizia, em alguns momentos, a autoridade responsável pela autorização da medida coercitiva terá alguns segundos para decidir. Em alguns segundos, nenhum ser humano logra pôr sobre a mesa todas as técnicas de interpretação para se chegar ao resultado mais adequado. Então, temos que ter preconcepções, entendimentos preconcebidos para chegarmos ao melhor resultado. Vejam bem, a Constituição brasileira, promulgada em 5 de outubro de 1988, portanto, estamos na véspera do seu aniversário de primeiro quartel de século, a Constituição de 1988 baseia-se, antes de tudo, na elevação de 5 direitos fundamentais da pessoa humana. Concebemos-nos sob a origem de um Estado liberal, proveniente do legado do século XIX, miscigenado com o Estado social de direito, visto a partir da década de 30 no Brasil, em outros países do mundo, e finalmente chegamos à era do Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito constitucionalizado agrupa a herança do Estado liberal e do Estado social, respeitando-se o procedimento democrático, respeitando-se o império da norma jurídica. E o império da norma jurídica sob seu regime de hierarquia, porque há uma hierarquia normativa que deve ser obedecida. Ora, esta Constituição de 1988 trouxe a baila, como resultado dessa profusão do Estado liberal com o Estado social de direito, resultando do Estado democrático, cinco direitos fundamentais que se encontram hoje no caput do artigo 5º, que é o artigo que inaugura o título 2º da Constituição Federal, que se dedica à dogmática dos direitos e das garantias fundamentais. O Estado brasileiro protegerá a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. A leitura desses cinco direitos fundamentais, que muitos entendem como de primeira geração, é uma leitura que já nos remete a um problema capital no direito constitucional, a chamada colisão de direitos. E esta colisão de direitos nem sempre se dá em abstrato. Esta colisão de direitos muitas vezes se verifica no caso concreto. O que se sobrepõe? A vida, a liberdade? A liberdade, a igualdade? A igualdade, a propriedade? Isto porque me referi ao caput do artigo 5º da Carta da República, mas o artigo 5º traz no seu escorso normativo 78 incisos fixando direitos e garantias fundamentais. A todo momento, a interpretação desses enunciados normativos constitucionais chama o intérprete, seja o intérprete o juiz, seja o intérprete o advogado, seja intérprete o membro do Ministério Público, seja intérprete o oficial da Força Aérea, seja intérprete o cidadão comum, chamam o intérprete a verificar no caso concreto qual norma se sobrepõe. Vida, ainda que não haja hierarquia formal entre as normas constitucionais, vida é, por razões naturalísticas, o direito fundamental precípuo a que se destina em preservação o Estado Nacional. Afinal, o Estado Nacional se dedica à prestação de serviços públicos para seus cidadãos, de modo que o elemento primário de defesa estatal é a própria vida. Por outro lado, e para não cair no risco de confrontação interpretativa excessiva, eu vou me referir aqui às normas constituintes originárias, ou seja, aquelas estabelecidas no texto originário da Constituição, promulgado em 5 de outubro de 1988, para não correr o risco de falar de normas introduzidas por emenda constitucional, porque, por vezes, uma norma introduzida por emenda constitucional é inconstitucional, porque as emendas à Constituição não podem contrariar o núcleo das cláusulas pétreas constitucionais. Então, para não incorrer nesse risco, falarei de normas originariamente dispostas na Constituição. O próprio artigo 5º estabelece o que a doutrina do direito passou a chamar de mandados de criminalização. Mandados de criminalização. Há mandados constitucionais de criminalização. Máxime no que está mencionado nos incisos 42, 43 e 44 do artigo 5º da Constituição. Diz o texto, O Estado brasileiro providenciará a criminalização, a punição de práticas odiosas, como o racismo, como o tráfico ilícito de entorpecentes, como a prática dos crimes hediondos, como a segregação de gênero. E manda, sim, que se criminalize. O Estado toma providência ordenatória, o Estado constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte, de determinar ao Congresso Nacional que providencie as leis criminalizadoras dessas condutas. E nós tivemos alguns diplomas legais de 88 para cá criminalizando esta sorte de comportamento. Como já disse, o racismo, a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes. E nesses axiomas ali assentados, o tráfico ilícito de entorpecentes. Então, o Estado brasileiro recebe a ordenação constitucional de combater com toda a veemência possível, dentro dos limites constitucionais, o tráfico ilícito de entorpecentes. Mas a questão é, Brigadeiro, dentro dos limites constitucionais, porque foi a própria Constituição que estabeleceu esse mandado de criminalização. Ora, vejam, a Constituição brasileira, ao estabelecer esta ordenação, aguardou do constituído, do poder legislativo constituído, a providência legislativa. Nós tivemos, por exemplo, em 1990, o advento da Lei nº 8.072, fixando o rol dos chamados crimes hediondos. Nós tivemos, em 1997, o advento da Lei nº 9.455, tipificando o crime de tortura e dando-lhe tratamento de crime hediondo. Nós tivemos, a posteriori, lei infraconstitucional, tipificando a conduta do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Ou seja, o Estado legislador respondeu, estabeleceu a norma. E, nesse sentido, nessa destinação tipificatória e, ao mesmo tempo, criminalizadora de conduta, no caráter repressório que o Estado tem que assumir para cumprir as determinações constitucionais, a Lei nº 9.614, em 1998, estabeleceu mais uma medida, a possibilidade da ordenação do disparo de destruição para aquelas aeronaves, e aí não preciso repetir, que não tiverem correspondido às determinações mencionadas por Sua Excelência, o Major Brigadeiro, que me antecedeu. Exauridos todos os meios coercitivos, o Comandante Supremo das Forças Armadas da República, que é o Presidente da República, hoje a Presidente da República, pode ordenar, ou pessoa por ele delegada, também já mencionada pelo Major Brigadeiro, a destruição da aeronave. Relembro a todos o que disse no início, não estou a falar como cidadão, mas como professor de direito constitucional. Será constitucional a providência que o Congresso Nacional tomou através desta lei que introduziu alteração resultante no artigo 303 do Código Brasileiro de Aeronáutica? Nós não temos hoje uma resposta consolidada. E digo o porquê. Os diplomas legais ordinários e complementares, as leis ordinárias e complementares do nosso ordenamento jurídico são presumivelmente constitucionais. Por manifesto, nós não vamos presumir que o Congresso Nacional se prontifica a editar leis inconstitucionais, mas sim leis constitucionais. Então, há uma presunção de constitucionalidade de tudo aquilo que emana do Parlamento Nacional. Esta presunção de constitucionalidade é uma presunção que a ciência do direito denomina de presunção relativa ou iuristantum, relativa porque admite prova em contrário. Então, é possível comprovar que esta providência legislativa do Congresso Nacional viola o texto constitucional. Ora, para isso, nós, no nosso sistema constitucional, adotamos um modelo de controle de constitucionalidade de leis e atos normativos do poder público. E o artigo 102 da Constituição da República, ao fixar as competências originárias, recursosais, ordinárias e recursosais extraordinárias do Supremo Tribunal Federal, fixa como primeira competência originária, ou seja, competência que nasce e morre no próprio Supremo Tribunal Federal, a de processar e julgar as ações diretas de inconstitucionalidade de leis e atos normativos federais ou estaduais, bem como as ações declaratórias de constitucionalidade das leis e atos normativos federais. O que sucede? Uma vez proposta uma ação direta de inconstitucionalidade ao Supremo Tribunal Federal, a excelsa Corte da República julga e decide. Decidindo pela inconstitucionalidade, em regra, pronuncia-se a nulidade da norma, pronuncia-se a nulidade da norma, reconhece-se que essa norma é inválida porque ofende o parâmetro de validade maior que é o texto constitucional. Mas, do contrário, quando o Supremo Tribunal Federal indefere o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, na mesma direção, mas no sentido contrário, o Tribunal diz que a norma é constitucional e, com isso, promove a chamada conversão da natureza da presunção de constitucionalidade. Converte a presunção relativa em presunção absoluta. Converte a presunção iuris tantum em presunção iuris adiuri. E, com isso, nós passamos a ter a chancela decisiva, a certeza de constitucionalidade e, a partir dali, todos os órgãos do Poder Judiciário brasileiro, estaduais e federais, tribunais superiores, regionais e estaduais, juízos de primeira instância e as três esferas da administração pública, federal, estadual e municipal, vêm-se vinculadas à decisão do Supremo Tribunal. Não tivemos isso em relação à Lei 9.614. Não houve esta provocação para o controle concentrado abstrato de constitucionalidade. Então, hoje, na técnica de interpretação constitucional, deve-se dizer presume-se constitucional à norma, porque ela não foi declarada inconstitucional. Mas a presunção de constitucionalidade de hoje é relativa, não absoluta. Agora há pouco, também, tinha a oportunidade de conversar com o major brigadeiro Batista Júnior e dizia que este não é um problema do Brasil restrito à Lei 9.614. Nós temos problemas da mesma monta, da mesma feita, com inúmeros outros diplomas legais. Sim, até porque o poder judiciário rege-se por dois princípios. O princípio da inércia jurisdicional, ou seja, só decide se chamada a decidir, não pode decidir de ofício, mas também da inafastabilidade do controle jurisdicional, ou seja, uma vez chamada a decidir, não pode deixar de fazer. Logo, o Supremo Tribunal Federal não pode, exponte própria, por vontade própria, pôr sobre a mesa a Lei em 9.614 e discuti-la. Trata-se de um órgão do poder judiciário, ainda que órgão de cúpula do poder judiciário da nação. Eu dou o exemplo de outros casos. Um deles é da absoluta familiaridade e conhecimento dos insígnios oficiais presentes neste auditório. O Tratado de Roma de 1998, que foi ratificado pelo Brasil e que introduz o Tribunal Penal Internacional Permanente. Eu me refiro aqui à chamada Conferência Diplomática de Plenipotenciários das Nações Unidas para instituir um Tribunal Penal Internacional Permanente. O Brasil ratificou. Ratificou até porque, desde a Segunda Guerra Mundial, o Brasil tem sido um defensor da instituição dos organismos internacionais de pacificação e solução de controvérsias. O Brasil não teria como deixar de ratificar a Conferência de Roma. Mas o Tratado de Roma traz uma cláusula que determina o seguinte, a pena máxima a ser aplicada pelo Tribunal Penal Internacional Permanente será a pena de prisão perpétua. Indago a Vossas Excelências. É constitucional o tratado? O artigo 5º da Constituição brasileira diz, às expressas no inciso 47, não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada e de prisão perpétua. Mas o tratado está em voga no Brasil. Por quê? Por conta de uma presunção relativa de constitucionalidade. Quer me parecer, seria leviano de minha parte se eu fizesse uma afirmação. Quer me apenas parecer que o Brasil, quando ratificou o tratado, viu-se diante de um problema. Se não o fizesse, soaria extremamente incômodo perante as relações internacionais que o Brasil negasse a implantação de um Tribunal Penal Internacional símbolo de uma justiça universal por outro lado, se o fizesse, incorporaria uma norma internacional inconstitucional à luz do nosso sistema. Parece que a decisão do Congresso brasileiro foi a de incorporar. Talvez confiante que a nossa tradição pacífica fará que tão cedo um brasileiro não seja julgado pelo Tribunal Penal Internacional, mas se for, e se for condenado à pena de prisão perpétua, o que fará o Brasil? denunciará o tratado? Então, nós temos esses problemas técnico-normativos, interpretativos com outros diplomas legais, além da Lei 9.614. É que, à luz das regras de interpretação constitucional, essa lei parece inconstitucional. Primeiro, porque o artigo 5º da Carta da República preceitua o direito à vida. Segundo, porque este mesmo artigo estabelece um princípio fundante de cláusula pétrea no nosso modelo, que é o princípio da presunção de inocência, ou seja, ninguém será considerado culpado senão com o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Há uma cláusula no direito constitucional brasileiro, que é a cláusula de reserva de jurisdição una, ou seja, no país, no nosso país, toda a jurisdição comete-se ao poder judiciário. Além disso, a Constituição fixa um princípio que nós herdamos da jurisprudência norte-americana e que introduzimos como cláusula pétrea no artigo 5º, que é o princípio do dual process of law, o princípio do devido processo legal, que fixa que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Fique saindo o texto constitucional que ninguém no devido processo legal será privado de ampla defesa e contraditório, tendo a oportunidade de manifestar sua defesa em juízo, ao que se indaga, diante de todo esse arsenal normativo protetivo do indivíduo, é possível a execução do disparo de destruição sobre uma aeronave que está sendo comandada por um ser humano, ainda que um criminoso, ainda que um meliante, ainda que uma pessoa de alta nocividade ao interesse nacional, mas um ser humano. Será que, à luz de nossa constituição, podemos destruir essa aeronave e comprometer a essência visceral do bem jurídico maior tutelado pela ordem pátria que é a vida? Esta é uma indagação importante, esta é uma indagação importante. Claro que os nossos corações, a essa altura, querem reagir de outra forma. Alguém aqui deve pensar, mas o que este professor está falando? Eu, um oficial da Força Aérea, tenho que proteger a minha pátria? Há um perigo absoluto sobre minha pátria? E há uma ordenação legal? E eu estarei no cumprimento de uma ordem superior, emanada do chefe do Poder Executivo, do Presidente da República, como eu estarei a contrariar a Constituição? Mas vejam, esse é um problema que vem do nosso sentimento, um problema in pectorie. À luz da interpretação da norma superior de regência, que é a norma constitucional, que está acima de todos nós, entendam, senhores, falo como professor de direito constitucional, em absoluta suspeição pela minha matéria, mas a norma constitucional está acima dos três poderes, está acima do Poder Legislativo, está acima do Poder Executivo, está acima do Poder Judiciário, está acima do Presidente da República, porque quem cria o Estado Nacional, funda ou refunda o Estado Nacional, é o poder constituinte, e a norma constitucional é que rege tudo isso, qualquer coisa estabelecida por decreto, lei, regulamento, instrução normativa, portaria circular, lá na origem, tem que estar de acordo com a Constituição. com sua excelência o Major Brigadeiro Batista Júnior, numa proveitosa conversa para mim, na qual extraí várias informações importantes sobre a realidade prática do funcionamento do sistema, dizia a sua excelência, quando tratamos da lei 9.614, tratamos com uma certa paixão, mas me parece que o resultado não está na interpretação da lei 9.614, parece até que há uma certa desnecessidade de avaliá-la à luz da Constituição, porque, em verdade, qualquer providência de disparo de destruição tem que ser executada, não à luz da lei 9.614, mas à luz das normas de regência do direito penal brasileiro. E aqui eu estou diante de uma eminente professora de direito penal, a professora Mônica, que me corrigirá se estiver errado, mas o direito penal brasileiro fixa na parte geral do Código Penal, instituído pelo Decreto 2848, em 1940, sob a lavra do presidente Getúlio Dornelis Vargas, código vigente ainda, recepcionado pela Constituição de 88, o Código Penal preceitua que o crime é fato típico, ilícito e culpável. No velho conceito do velho professor Basileu Garcia, o crime não é só o fato típico, é o fato típico que também se vê ilícito, porque matar alguém pode ser crime, pode não ser. Quem mata em legítima defesa age de modo típico, a conduta está adequada ao tipo penal, matar alguém, mas não necessariamente essa ação é uma ação delituosa, porque a legítima defesa se constitui na condição de uma excludente da ilicitude, ao lado do estado de necessidade, do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular de direito. Mas matar alguém sem a excludente de ilicitude, sem excludente de culpabilidade também, certamente, é crime de homicídio, doloso ou culposo, dependendo da hipótese, no caso aqui, doloso. Então, veja, será que é a lei 9.614 que resolve a controvérsia que nos acomete agora nesta dúvida de saber se é lícito ou não à luz da Constituição o disparo de destruição? Me parece que não. Me parece que o fundamento da execuibilidade, da juridicidade ou da não juridicidade reside na interpretação da norma jurídico-penal. Aquele piloto, comandante daquela aeronave, da qual partirá o disparo de destruição da outra aeronave, ele estará sob a custódia de uma excludente de ilicitude? O que é o estrito cumprimento do dever legal? O estrito cumprimento do dever legal não é qualquer coisa. Certamente, se um soldado da Força Aérea Brasileira receber a ordem de um tenente da Força Aérea Brasileira de executar um homicídio aqui na frente injustificado e ele cumprir a ordem, ele não estará sob o manto da excludente, por manifesto. Todos têm o dever de discernir as coisas, saber o que é lícito e ilícito. mas quando um piloto numa aeronave, num super tucano, numa outra aeronave de interceptação e ataque da Força Aérea recebe o comando proveniente do Condabra ou da Presidência da República no sentido de disparar, será que naquele momento aquele disparo estará cobertado pela excludente? E aí me parece que senhoras e senhores este é um problema muito ligado ao fato e à prova mais do que ao direito? O que é uma resposta muito fácil de ser dada pelo palestrante. Eu estou aqui numa posição cômoda e digo isso. Difícil é decidir isso em 15 segundos. Mas é preciso estabelecer estándares de interpretação, padrões de interpretação para se saber, creio que, se aquela aeronave e não é propriamente o espírito da lei 9.614 e do decreto regulamentar, que se referem mais ao tráfico ilícito de entorpecentes. Se aquela aeronave está na iminência da causação de um mal maior, como mencionou sua excelência o major brigadeiro em relação a jogos internacionais realizados no Brasil, o Maracanã ocupado por 80 mil pessoas, um estádio de futebol, uma universidade repleta de estudantes, nesse juízo de ponderação, que é um juízo difícil de fazer, parece que a cobertura da excludente de ilicitude estaria presente. Ora, entre deixar que um piloto sobreviva e comprometer 200 mil vidas, qualquer ser humano vai optar pelo comprometimento da vida daquele piloto, não das 200 mil. Naturalisticamente já se chega a esse resultado, mas será que simplesmente a ciência de que aquela aeronave que está sobrevoando o estado do Amazonas carrega 200 quilos de substância psicotrópica, mas se cair, cairá sobre a floresta amazônica e aquela aeronave não obedeceu aos comandos de interceptação. Todos os quesitos anteriores foram cumpridos. Será que a constituição agasalha o tiro de destruição? Neste caso, me parece que não. Vejam, eu estou falando como analista do direito constitucional. Me parece que todos os meios terão que ser empregados de sorte a se preservar aquela vida. Por quê? Nós temos visto que, de um modo geral, a experiência internacional em lei de abate tem atingido pessoas que estavam na prática de atos ilícitos, não tenho dúvida. Mas indago-se aquele piloto não pode estar sob uma elementar de coação irresistível, uma ameaça sobre seus familiares que estão no Peru ou na Bolívia. E se ele não decolar aquela aeronave, seus familiares sofrerão alguma exação, porque o crime atua da pior forma possível, da forma mais egoística, mais individualista, mais divorciada dos princípios que nos informam, que nos norteiam. Será que aquele piloto não traz na sua aeronave uma criança? como elemento também de pressão sobre o executor do tiro de destruição? E houve um caso mencionado pelo major brigadeiro no Peru que levou o congresso peruano à revogação da lei do tiro de destruição naquele país por conta de um erro cometido na execução. é preocupante, mas como eu disse no início, senhores, eu não estou emitindo opinião de cidadão, eu estou falando na condição de professor, na condição de um analista do direito constitucional e neste auditório ninguém está numa posição mais confortável do que eu, porque não sou eu que terei que disparar nenhum tiro de destruição sob ordem do presidente da república. É fácil dizer, difícil cumprir, entendo isso, mas fui chamado aqui tão somente para trazer alguns elementos, algumas considerações doutrinárias, jurídico-constitucionais, de análise jurisprudencial para dizer o que veio a ser a lei 9.614. Minha recomendação como jurista é de que a cautela seja a cautela máxima, que a execução de um disparo dessa ordem não venha agasalhado pelas disposições normativas da lei 9.614, mas que venha agasalhado pela interpretação do direito penal, que se raciocine naquele momento se há uma elementar excludente de ilicitude que arrazoe a execução daquela providência. se o estado de necessidade está presente, se a legítima defesa está presente, aquela aeronave invasora pode conter também algum elemento nocivo à própria aeronave interceptadora, aquela aeronave invasora pode estar a comprometer alguma cidade que esteja a sobrevoar, portanto, nesse sentido a providência. Quanto ao pronunciamento jurisprudencial da nossa Suprema Corte da República e só a Suprema Corte da República, só os 11 ministros do Supremo Tribunal é que tem autoridade constituída para dizer definitivamente no controle concentrado abstrato de constitucionalidade se a lei é constitucional ou não, até que isso chegue, nós estaremos, queiram compreender, sob o manto de uma presunção relativa, não sob o manto de uma presunção absoluta de constitucionalidade. De mais disso, eminente presidente, professor Eurico Figueiredo, senhoras e senhores, eu quero deixar o meu mais sincero e é sincero mesmo, o mais sincero agradecimento pela oportunidade de comparecer ao Clube Militar, como bem dito agora há pouco, a Casa da República, esta instituição, que é uma instituição histórica no nosso país, tem dado grande contribuição à nação, dizer que tive a oportunidade de ser conferencista na Escola de Comando Estado Maior da Força Aérea Brasileira, vinculada à Universidade da Força Aérea por três anos, e sempre me alentei profundamente no diálogo com os oficiais das Forças. Já palestrei na Escola de Guerra Naval, aqui no Clube Militar, sinto-me muito bem, porque há evocações de doutrina. Os eminentes oficiais aqui presentes vêm naturalmente de uma doutrina de formação na Força Aérea e são responsáveis pela defesa nacional. É quem tem a arma na mão para providenciar a defesa da pátria. E essas pessoas naturalmente têm um afã de soluções, não de meros questionamentos e ter diversações. Mas o diálogo com a academia é sempre um diálogo muito rico. Eu aprendo muito ao dialogar com as Forças Armadas. Espero que a academia esteja a contribuir, especialmente neste seminário da Universidade Federal Fluminense, com algumas de nossas reflexões. Porque, no final das contas, senhoras e senhores, somos todos um só. A pátria é uma só, a soberania é uma só, a Constituição brasileira é una, esta é uma só. Tenho certeza, sem exceção neste auditório, somos todos muito patriotas, nós amamos a pátria e amamos a nossa Constituição, que é o nosso símbolo maior. E temos é que progredir. Esses diálogos não servem como elemento de confrontação interinstitucional, jamais. Servem como elemento de colaboração e de experimentação. Aprende-se na vida é ouvindo o próximo, reproduzindo os acertos, evitando os erros. Esse diálogo, para mim, pelo menos, é um diálogo profundamente profícuo. eu saio sempre daqui mais engrandecido. E fico às ordens para eventuais questionamentos, impugnações, esclarecimentos que se façam necessários. Meu agradecimento a todas, meu agradecimento a todas, minhas saudações aos alunos da minha querida Universidade Federal Fluminense e meu agradecimento também à sua excelência Major Brigadeiro, que me deu a honra de com ele estar nesta mesa de debates de hoje. Muito obrigado a todos. Boa tarde.